Olá a todos, me chamo Flávia Freitas Lima, sou do curso de farmácia da Faculdade de Ceilândia e hoje irei apresentar o meu tema do PROIC, realizado com a professora orientadora doutora Cláudia Naino Lunardi. O tema escolhido por nós foi produção de nanopartículas de ouro e associação com óxido de grafeno. Este trabalho foi desenvolvido na Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília no Laboratório de Fotoquímica e Nanobiotecnologia. A revisão bibliográfica do tema proposto teve como base principal o conceito de grafeno, assim como sua terapia e diagnóstico. Na metodologia do trabalho, foi realizado um levantamento bibliométrico por meio do programa Vozvair. Os dados foram extraídos da plataforma Scopes. Os resultados foram coletados para classificar os termos com maior taxa de ocorrência, datas de publicação e autores com mais estudos na área. O Scopes indexou mais de 480 artigos entre 2021 e 2022, que se referem à combinação de grafene, óxido, gold e nanopartículas. O software Vozvair gera um mapa multidimensional que agrupa metadados bibliométricos em clusters intimamente relacionados. Na figura 1, é apresentado o mapa bibliométrico das palavras-chave utilizadas. Neste mapa, é visualizado três cores que representam os clusters, ou grupos de termos mais presentes dentre os 483 artigos pesquisados, e suas relações e inter-relações em destaque, grafeno, tratamentos e drogas farmacêuticas. Na figura 2, vemos o gráfico de forma de pizza, com os principais tipos de documentos encontrados nesta pesquisa, sendo visível que a maioria de 68% é de artigos científicos. Dos artigos que foram pesquisados, apresento aqui alguns que considero mais relevante. Na figura 3, mostra o processo de preparo de um apta-sensor eletroquímico baseado em teografeno modificado com ouro como plataforma de detecção e nanoenzima de estruturas metal-orgânicas de zircônio modificadas com ouro-paládio, como intensificador de sinal para detecção ultrassensível de íons de mercúrio. Este trabalho foi feito por Wang e colaboradores e publicado na revista Journal of Colloid and Interface SISENS em 2022. Neste outro artigo de revisão de Wang, os autores discutem os avanços recentes de imunossensor eletroquímico de alta sensibilidade para a detecção simultânea de vários marcadores tumorais para amplificação de sinal. Como conclusão, neste período de projeto PROIC 21-22, devido à pandemia e fechamento dos laboratórios, a revisão da literatura foi extremamente útil para o entendimento na temática de produção de nanopartículas de ouro e a associação com óxido de grafeno e suas aplicações. Assim, concluo que a pandemia impediu experimentos no laboratório, mas permitiu adaptações, onde permitiu o aprendizado sobre buscas bibliográficas e bibliométricas, uso de software de análise de dados e análise crítica dos artigos selecionados. Agradeço a atenção de todos e segue o nosso contato no Instagram caso tenha um interesse em conhecer mais sobre o assunto.